Uma idosa de 78 anos morreu após o carro em que ela dirigia cair em um córrego na zona norte de Arasatuba. Segundo informações da polícia, a mulher seguia de carro com o marido de 82 anos por uma rua do bairro Vila Alba, quando teria desviado de um outro veículo que seguia no sentido contrário. Ela perdeu o controle da direção e caiu em um córrego. O carro ficou com as rodas para cima. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e eles foram socorridos e levados até a Santa Casa da cidade. Mas a mulher não resistiu.